Estamos caminhando para o final. Eu tenho o privilégio de apresentar essa última sessão de jovens pesquisadoras. São quatro jovens de diferentes estados do Brasil e representando quatro países diferentes. A primeira delas é Marta Batorreu. Marta Batorreu é professora da Universidade Federal do Espírito Santo desde 2016. A Marta nasceu em Portugal e realizou em Portugal parte dos seus estudos de pós-graduação, mestrado, no Instituto Superior Técnico de Lisboa e foi para os Estados Unidos para fazer o doutorado na Universidade da Califórnia, Santa Bárbara, Santa Cruz, desculpe. E de lá veio para um pós-doutorado no IMPA. E ficou, acho que logo depois, passou no concurso e é professora na Universidade Federal do Espírito Santo. Ela já está envolvida com as atividades de pós-graduação. E depois a gente pode perguntar para ela um pouco mais sobre essa experiência de ter vindo para o Brasil. e a área de pesquisa da Marta é Geometria e Topologia Simplética e o título da palestra é Existência de Órbitas Periódicas em Sistemas Dinâmicos Simpléticos. Obrigada. Obrigada. Boa tarde a todos. Primeiro testar o som, se toda a gente está me ouvindo, que eu costumo falar baixinho, mas acho que... Ok. Ninguém reclamou, então. Bom, começando por falar... Nós recebemos um roteiro da organização falando para a gente se apresentar no início. Então, na verdade, eu preparei um slide com isso. Então, vai haver aqui um pouquinho de repetição de informação, mas vou ilustrar, talvez, aquilo que agradeço, aliás, à apresentação e agradeço também à organização. É um prazer fazer parte deste encontro e desta partilha de ideias e conhecimentos. Então, deixa eu começar aqui com a slide da apresentação. Eu ilustrei ali a Faculdade de Ciências, que foi onde eu me graduei, em Lisboa. Aí eu passei para o Instituto Superior Técnico, onde eu fiz meu mestrado e a professora que me orientou, que está ali representada, a Leonor Godinho. Aí eu fui fazer doutorado na Universidade da Califórnia, em Santa Cruz, no orientador Victor Ginzburg, para fazer uma apresentação. E depois fui aqui acolhida no IMPA pelo Henrique Burstin, para fazer pós-doutorado. E agora estou na UFES, como já foi referido, já desde 2016. E agora estou aqui, dentro desta... Assim como no póster, no meio de inúmeras matemáticas. Bom, então passemos à fase seguinte da apresentação da área de pesquisa, da topologia simplética. E talvez começar referindo um dos teoremas que se costuma considerar como o primeiro teorema global dentro da topologia simplética. Talvez vocês conheçam já o teorema de Poncária-Birkov, que fala que um difiomorfismo num anel, um difiomorfismo que preserva a área num anel, e que roda as componentes do bordo em sentidos contrários, deve ter pelo menos dois pontos fixos. Esse teorema é um teorema que surge no estudo de sistemas dinâmicos na mecânica celestial. É um teorema dos anos 20, digamos assim, do século passado. e é considerado um dos primeiros resultados na área. Então, antes de eu começar falando o que é uma variedade simplética, o que é um simpletomorfismo, etc., eu vou começar falando um pouquinho, ou recordando um pouquinho de sistemas dinâmicos hamiltonianos. Bom, só voltando um pouquinho a este teorema de Poncária-Birkov, que nos fala de um difiomorfismo que preserva a área num anel, um anel de variedade de dimensão 2, quando os pesquisadores, digamos assim, estavam estudando este tipo de sistemas, repararam que a generalização natural, generalização no sentido de tentar resultados em variedades de dimensão maior, maior do que 2, que a generalização natural seria para simpletomorfismos, que em dimensão 2 não são mais do que difiomorfismos que preservam a área, em vez de generalizar para difiomorfismos que preservam o volume. Portanto, simpletomorfismo seria o objeto natural para estudar, digamos assim. Então, deixem-me recordar um pouquinho de sistemas dinâmicos hamiltonianos, são sistemas que são regidos por este sistema de... e agora esqueci qual... Ah, ok. Por este sistema de equações em que a gente pode pensar aqui nas coordenadas Q e P, portanto, Q daria a posição da partícula no sistema e P seria o momento. Esta função miltoniana, a gente pode pensar nela como sendo definida em R6, portanto, a posição teria três componentes para ser definida e o momento outras três, portanto, Q posição, P momento. E neste sistema é determinado por este campo hamiltoniano, DHDPM menos DHDQ. E este espaço onde o hamiltoniano está definido, que é R6, a gente pode vê-lo como o fibrato cotangente de R3. R3, portanto, será o espaço das configurações, o espaço das possíveis posições da partícula, e na fibra, digamos assim, vive o momento. O que acontece é que aquele sistema de equações pode ser reescrito desta forma mais compacta, utilizando uma forma antissimétrica que está associada a esta matriz J. Portanto, o que eu estou tentando fazer aqui é destacar os objetos importantes dos sistemas hamiltonianos que depois vão aparecer quando a gente define o que é que é uma variedade simplética e simpletomorfismo, etc. E esta matriz J basicamente não é mais do que uma rotação de 90 graus e a gente pode reescrever ou pode pensar naquele campo hamiltoniano como uma rotação do campo gradiente. Portanto, ela é ortogonal ao campo gradiente. Ok. Então, tipologia simplética, estava falando daquele resultado de Pankara e Birkov dos anos 20. nos anos 60 começam surgindo mais questões nesta área de assistência de pontos fixos deste tipo de ifeomorfismo, se quisermos. E há um grande desenvolvimento da área nos anos 80 em que, para responder a este tipo de perguntas, se utilizam técnicas variacionais e topológicas. Portanto, cálculo variacional tentando encontrar órbitas periódicas como pontos críticos funcionais de ação, digamos assim. Então, eu falarei de uma série de sequências de resultados nesse sentido, mas antes de mais vou definir o que é uma variedade simplética. Denotei ali por M. Variedades simpléticas têm sempre dimensão par. A ideia da variedade simplética é tentar generalizar aquela ideia do espaço de fases onde vive a posição e o momento, digamos assim. E uma variedade simplética está sempre munida de uma doisforma que é fechada, portanto, dω é igual a zero e é não degenerada. Há vários jeitos de dizer o que é que é uma doisforma não degenerada. Aqui assim eu vou falar que basicamente temos uma doisforma numa variedade dimensão 2N e se eu fizer o produto wedge N vezes desta doisforma eu obtenho uma forma 2N e ela define de fato uma forma volume nesta variedade. Ok, então o que acontece? Temos a variedade simplética a minha variedade M com esta estrutura e dada uma função suave nesta variedade aqui assim neste caso eu vou assumir que ela depende do tempo e tem período 1 no tempo ok, este é o modo de dizer nisso que eu estou pensando o tempo é um parâmetro que foi ali assim eu vou dada uma função definida nesta variedade eu consigo definir um campo através desta equação diferencial digamos assim ω contra o campo igual a menos dh isto é um campo bem definido exatamente porque a forma é não degenerada isto é o que a gente chama o campo hamiltoniano associado àquela função que a gente vai chamar de função hamiltoniana a este campo eu consigo associar um fluxo está bom e se a minha variedade for compacta eu sei que tenho fluxo para todo o tempo e o fluxo em tempo 1 a gente vai chamar de difeomorfismo hamiltoniano e o difeomorfismo hamiltoniano tem esta propriedade de preservar a estrutura simplética no sentido que se eu fizer o pullback da forma por este difeomorfismo eu obtenho a forma de novo o que é que acontece difeomorfismos que têm esta propriedade de preservar a estrutura simplética a gente chama de simpletomorfismo ou de difeomorfismo simplético bom há várias perguntas aqui que se pode fazer uma das coisas que eu tinha referido é em variedades de dimensão dois simpletomorfismos e difeomorfismos que preservam a área e orientação são 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 noções equivalentes mas para a dimensão não é verdade que um simpletomorfismo e um difeomorfismo que preservam o volume são a mesma coisa digamos assim se eu tiver um simpletomorfismo preserva o volume mas se preservar o volume não tem que ser um simpletomorfismo ok e outra pergunta que podemos fazer é mas será que todos os simpletomorfismos são difeomorfismos Hamiltonianos e a resposta é não há simpletomorfismos que não são tempo um tempo um de um fluxo Hamiltoniano ok e os simpletomorfismos aqui que eu vou falar na maior parte dos resultados são simpletomorfismos para os quais existe uma isotopia que os conecta à identidade ok portanto dado um simpletomorfismo se ele estiver conectado à identidade por esta isotopia eu consigo associar um campo através desta equação bom e deixem-me falar brevemente desta aplicação portanto como eu estava falando a esta isotopia aqui eu consigo associar o campo e se eu contrair com esta forma eu faço aqui uma média no tempo isto dá uma forma fechada então posso considerar a classe de comologia dela e reparem que se eu tiver no caso Hamiltoniano em que isto é de facto um fluxo Hamiltoniano isto aqui vem uma forma exata e portanto fica trivial digamos assim na comologia e de facto o kernel deste fluxo corresponde aos fluxos Hamiltonianos há aqui coisas a irem do aixo do tapete quanto ao rigor das afirmações mas moralmente é isto que acontece ele permite-me detectar se eu tiver uma isotopia simplética não Hamiltoniana ele dá-me um resultado não trivial digamos assim bom só sentar aqui alguma notação eu vou denotar por fixo o conjunto dos pontos fixos do simpletomorfismo portanto eu pego num ponto x na variedade eu vejo o que é que acontece quando eu faço o fit t desse x eu vou ver o que é que acontece em tempo 1 e se em tempo 1 eu voltar ao mesmo ponto isso vai ser um ponto fixo do simpletomorfismo que corresponde a uma órbita periódica do meu sistema determinado por este campo x que eu defini aqui associado à isotopia então no caso Hamiltoniano um ponto fixo de um difiamorfismo Hamiltoniano corresponde há uma correspondência aqui bionívoca entre os pontos fixos do difiamorfismo Hamiltoniano com as órbitas periódicas de período 1 e aqui o PER-FI vai ser o conjunto dos pontos periódicos portanto são pontos que são fixos por alguma iteração do simpletomorfismo e correspondem a órbitas periódicas no sistema de período inteiro bom então falando aqui destes resultados e destas perguntas que surgiram nesse estudo de sistemas da mecânica celestial vou começar por esta conjetura conhecida como a conjetura de Arnold que me dá uma cota inferior digamos assim para o número de pontos fixos de um difiamorfismo Hamiltoniano isto não é a formulação original da conjetura ok? mas eu vou dar esta versão que é mais fácil de falar sobre ela digamos assim o que eu quero destacar aqui é que esta cota inferior que é dada pela soma das dimensões dos postos da homologia da variedade isto é uma cota inferior que depende apenas de um invariante topológico da variedade que neste caso é a homologia então eu sei que o número de pontos fixos de um difiamorfismo Hamiltoniano imaginemos que estamos bom eu não dei exemplos de variedades simpléticas devia ter começado por aí mas a esfera é uma delas CPN é outra eu vou dar mais exemplos daqui a pouco por exemplo neste caso em CPN se eu estiver procurando se eu estiver trabalhando com difiamorfismos Hamiltonianos em CPN a afirmação diz-me que o número de pontos fixos é pelo menos N mais 1 a soma dos ranks das homologias vai ser N mais 1 e em particular diz-me que todo o difiamorfismo Hamiltoniano tem um ponto fixo esta cota inferior é positiva os resultados que eu vou falar agora é só para difiamorfismos Hamiltonianos simpletomorfismos não Hamiltonianos eu pego neles mais daqui a pouquinho agora é só o setting Hamiltoniano então difiamorfismos Hamiltonianos tem pontos fixos e talvez o que há a reter aqui é que a cota inferior é dada por um número que depende apenas de um invariante topológico da variedade então ainda no âmbito destas bom isto é uma conjetura era uma conjetura entretanto era no sentido que entretanto já foi provada há várias contribuições para a demonstração deste tipo de resultado digamos assim eu talvez vou apenas referir uma que é de Flor ele introduziu novas ferramentas para resolver este tipo de problema no espírito exatamente daquelas técnicas variacionais que eu estava falando há pouco e na verdade esse conjunto de ferramentas digamos assim ou ideias é o que se chama teoria de flor e que é usada bastante para provar este tipo de resultados sobre a existência de pontos fixos e pontos periódicos de simpletomorfismos em geral bom então nesta onda digamos assim de perguntas sobre existência e número de pontos fixos e pontos periódicos apareceu esta conjetura de Conley ainda nos anos 60 falando que o número de pontos periódicos de uniformorfismo Hamiltoniano no toro a conjetura inicial era no toro t2 também uma variedade simplética devia ser infinito e na verdade também foi provado para para o toro as contribuições que não usam técnicas simpléticas digamos assim de por Calvez e Franks e depois mais tarde foi provado também para o toro dimensão 2N e uma grande classe de variedades simpléticas há uma grande classe de variedades simpléticas para onde isto ocorre a questão é não ocorre para todas há um contra exemplo digamos assim simples que é simplesmente considerar a rotação horizontal e racional na esfera e essa tem exatamente dois pontos fixos e não vai ter mais pontos periódicos então nesse caso os únicos dois pontos periódicos são o polo norte e o polo sul então claramente a esfera não é uma variedade onde isto ocorre no entanto há um resultado aqui de Franks de 92 que me diz na esfera tudo bem eu posso ter dois mas se eu tiver mais do que dois pontos fixos eu vou ter infinitos pontos periódicos então e neste espírito de arranjar condições para a existência de infinitos pontos periódicos de difeomorfismos Hamiltonianos apareceu esta conjetura que algumas pessoas hoje em dia são de conjetura de Hoffer-Zander que me diz olha se eu conseguir numa variedade simplética em geral digamos assim se eu tiver um difeomorfismo Hamiltonian que tem um certo número de pontos fixos eu já digo o que é que ele se há ali assim então eu vou ter infinitos pontos periódicos o que é que é este certo número? seria ali a cota inferior dada pela conjetura de Arnold portanto no caso de CPN por exemplo o que é que a conjetura diria? ora se eu tiver o número de pontos fixos maior estritamente maior do que N mais 1 que é ali o que a cota inferior de Arnold dá então o número de pontos periódicos vai ser infinito estou com o tempo apertado ok deixei só destacar aqui só demorar um minuto então tentar o resultado de Ginzburg-Gorel que vai neste espírito de arranjar infinitos pontos de garantir infinitos pontos periódicos de um difeomorfismo Hamiltoniano agora não arranjando um número mínimo de pontos fixos mas dizendo olha com um hiperbólico eu arranjo eu garanto a existência de infinitos pontos periódicos isto é conjetura como eu não tenho tempo isto é conjetura mas entretanto parece que foi provado agora em maio deste ano estava aberto até maio deste ano bom então o que é que a gente pode dizer para simple etomorfismos que não são difeomorfismos Hamiltonianos deixa eu voltar aqui um pouquinho para trás este resultado aqui na verdade vale para simple etomorfismos que não são difeomorfismos Hamiltonianos claro que a classe de variedades onde isto vale está no complementar digamos assim na classe de variedades onde bom se temos infinitas temos logo infinitas o interessante disto é as variedades que não não estão aqui na conjetura de Conley portanto é verdade para simple etomorfismos há aqui algumas restrições nos simple etomorfismos mas não vou entrar por aí portanto o resultado vale para CPN no caso de Ginzburg-Gorel e aqui também vimos que vale para CPN vezes uma superfície de género G maior ou igual do que 2 então a pergunta é um resultado deste tipo vale para superfícies de género G maior ou igual do que 2 e a verdade é que não a gente consegue construir explicitamente um fluxo simplético que tem exatamente numa superfície de género G 2G menos 2 pontos fixos hiperbólicos e sem mais pontos periódicos ok então a pergunta seria a resposta à pergunta seria não um resultado deste tipo não vale para superfícies de género G e com esta construção a gente conseguiu de facto tirar outro tipo de resultados para outros simple etomorfismos definidos na superfície como por exemplo se existe um hiperbólico então um ponto fixo hiperbólico vão existir infinitos pontos periódicos nas superfícies então isto é a construção não vou ter tempo para falar aqui da construção porque eu tenho menos 5 minutos provavelmente mas queria só terminar dizendo o seguinte que para quem se interessou ou para quem se animou ou para quem não se animou mas quer dar uma segunda chance à área vai haver um semestre temático simplético aqui no IMPA que vai começar agora em agosto na verdade a primeira atividade começa na semana a seguir ao colóquio e com este Conservated Dynamics and Simplactic Geometry este workshop mas teremos também a escola de topologia simplética ainda este mês e a escola de geometria de poação em dezembro e várias atividades também aqui esta conferência e minicursos e seminários geometria de poação também teremos em dezembro então vou deixar aqui o convite à geometria simplética em geral e é isso obrigado pela vossa atenção aplausos 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 aplausos